Sucessos do segmento de reality shows no universo Star Wars e da Coreia do Sul estão recheando a semana no Disney+, também no Star+. Vamos dar uma olhada agora no que os assinantes vão encontrar de novidades nesses dois streamings. Enriquecendo ainda mais o universo Star Wars, na terça-feira, mais um episódio de The Alkylite chega ao Disney+. O que é isso? Quinta-feira, o reality The Kardashians ganha um novo episódio no Disney+, e no Star+. Ou seja, mais uma dose da vida da família Kardashian-Jenner. Peace, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kyle revelam a verdade por trás das manchetes. Isso inclui pressão na hora de administrar negócios multimilionários, até as alegrias na hora de brincar e deixar as crianças na escola. Na semana do Star+, por sinal, outro destaque que tem chamado a atenção é Chilsam-sik, com novos episódios chegando quarta-feira ao streaming. Na série, ambientada num período crucial na história coreana, temos a trajetória de um idealista ambicioso que almeja transformar a Coreia numa potência industrial. O personagem principal, o Chilsam-sik, se apresenta a Kim-sam como a pessoa que pode fazer o mundo girar, assim como a rotação e a revolução da Terra. Mas será que tudo é realmente como estamos vendo? Outras informações sobre os destaques da semana no Star+, e no Disney+, estão em nosso site, olharesdigital.com.br. Não deixe de conferir. Os assinantes do Amazon Prime Video já devem saber dessa notícia, porque muita gente já aguardava. Um dos principais sucessos do streaming é The Boys, e quem não via a hora de começar a nova temporada da série, está recebendo, então, uma ótima notícia. Vamos aos detalhes. Nesta semana, o destaque do Amazon Prime Video não teria como ser outro. A quarta temporada de The Boys. Dentro de um universo onde os heróis não são tão cheios de virtudes e nem tão adeptos ao heroísmo, a série agora tem tudo à beira de um colapso. Victoria Neumann está mais perto do que nunca do Salão Oval e sob o domínio de Capitão Pátria. Billy Brood, por sua vez, está precisando cuidar de dilemas intensos da vida pessoal e profissional, após terminar a passagem como líder do grupo. Nervos à flor da pele, ação e doses pesadas de cenas marcantes. A nova temporada de The Boys estreia na quinta-feira. Se queremos ganhar dos monstros, temos que começar a agir como humanos. Hoje! Você pode conferir outros destaques do Amazon Prime Video para esta semana em nosso site olhardigital.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí